É por isso que eu digo, Nelson, por favor, um outro programinha. Não, e eu tenho certeza, e o telespectador que está gostando desse nosso debate aqui, ele próprio vai pedir que isso ocorra. Nós vamos tratar desse assunto uma outra vez. Eu queria fazer uma pergunta, Demetro, o seguinte, que com certeza o telespectador gostaria de saber. Qual o custo total da Copa do Mundo em Natal, em 2014, para o governo e para a Prefeitura? Olha, o custo para o governo vai ser o custo da Arena, tá certo? Porque as obras de mobilidade, essas, nós não podemos debitar a Copa, concorda? Não sei se você concorda, não é verdade? Porque você terá um dia que fazer isso, então você não teria que fazer a Arena. Então eu admito que o custo será esse da Arena, das obras e do que foi gasto até hoje, tá certo? Esse eu acho que é um custo, tá certo? Que a Arena, 400 milhões de reais, mais o que foi pago com as consultorias, etc. E a questão dos parceiros do estado e do município, tipo Caixa Econômica, BNDES, por exemplo, como é que anda esse processo? Veja só, o BNDES, hoje, nesse momento, aqui está sendo realizada a reunião do comitê para a aprovação da minuta de contrato. Estima-se que até o final do mês a gente esteja assinando o contrato à empresa. Os termos já estão acordados, colocou-se no papel e vai oficialmente para aí. Então está muito bem, tá certo? Com relação aos investimentos que são do chamado PAC-Copa, tá certo? Esses existem algumas dificuldades de projeto, por quê? Porque no atual governo, ele fez uma exigência que eu acho correta, que foi você até o final de setembro estar apresentando os projetos executivos. Que coisa, por que isso é correto? Por que isso está acontecendo no Brasil todo? Aquelas obras que você chegar com um projeto básico, com pouca especificação... Muitas vezes só o computador, né? Só o computador, tá certo? Como foi o caso do nosso primeiro projeto aqui. E aí começou-se o problema desse Brasil, as obras intermináveis. Na minha opinião, o governo tomou a posição correta, essa de exigir o projeto definitivo. E ainda mais, escuta o que eu estou dizendo, algumas cidades aí, alguns projetos que foram pré-aprovados vão perder. Vão perder, porque a diferença é tão grande do que foi pré-aprovado para o Real, que ele pode perder. Demetrio, uma pergunta só que eu acho que vai ser esclarecedora. Já estamos encerrando, temos apenas 30 segundos. Alguma chance do novo aeroporto estar pronto para a Copa? Sim ou não? Com franqueza, eu acho muito difícil, tá certo? Mas que não será impedimento para a Copa. Não, tá certo. Então, eu queria agradecer a vocês dois. Fica, desde já, registrado a sugestão que Júcia deu para todos nós estarmos novamente no outro programa. E eu gostaria que agora, no próximo mês de setembro, pudéssemos retomar esse tema, que é um tema fascinante e que o telespectador, com certeza, vai gostar de continuar assistindo. Obrigado a vocês. Ó, prazer. Prazer foi nosso. Vai encontrar dois amigos, até. Por que não, né? Tá bom. Então, não saia daí, porque nós voltamos em instantes. Voltamos a falar de uma loja especializada que entende de tecnologia, a Miranda Computação. Você que é empreendedor, preocupado com a sua qualificação profissional, sabe que para ter sucesso tem que investir em tecnologia. A Miranda possui a maior variedade de produtos na área de informática, sejam computadores, notebooks, impressoras, câmeras digitais, tablets, celulares e diversos acessórios. Além disso, na Miranda você encontra atendimento personalizado, promoções e novidades. O que você está esperando? Acesse miranda.com.br Música 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 A Autobraza adquiriu um lote especial do Novo Uno em condições imperdíveis. Essa é sua grande chance de comprar o carro do ano. Novo Uno completo a partir de R$ 29.790. Planos de financiamento exclusivos com entrada parcelada e até 5x sem juros. E tem mais! Doblo Adventure com bônus de R$ 3.000. E Palio Weekend com bônus de R$ 2.000. Aproveite para levar seu Doblo Adventure ou Palio Weekend com taxas a partir de 0,99%. Autobraz, melhor para você. Sempre! Financiar carro é comprar um e no final pagar dois. Valorize o seu dinheiro, realize seu sonho no consórcio Eldorado e não pague juros. Hyundai i30, completo, sem juros e com parcelas a partir de R$ 732. Gol geração 5, 1.0 completo, sem juros. E com parcelas a partir de R$ 393. Crédito para seu seminovo a partir de R$ 198, sem juros. Ligue agora! 4008-6868. Consórcio Eldorado. Seu sonho, sem juros. A clínica Pedro Cavalcante é referência no diagnóstico e tratamento de doenças da cabeça e do pescoço. Sua equipe é altamente treinada e oferece atendimento completo. Além disso, a clínica disponibiliza modernos equipamentos que garantem resultados eficientes. São 25 anos de experiência em otorrinolaringologia. E o melhor, são três unidades em ótimas localizações. Tirol, Zona Norte e Lagoa Nova. Ligue 4008-5909 ou acesse clinicapedrocavalcante.com.br e agende a sua consulta. Estamos de volta e no bloco Cultura em Cena, nada melhor do que brindar você telespectador nesse final de domingo com um grande compositor e cantor do Rio Grande do Norte, que já tem quatro CDs gravados, que é meu amigo Zeca Brasil. Zeca, que alegria ter você aqui no programa, amigo. A alegria é minha em participar do seu programa, em poder dividir o meu trabalho mais uma vez com o público de Natal, através da SimTV e honrado em ter aceito o seu convite. Já são quatro CDs, esse aqui é o último CD. Isso, esse é o quarto, para não dizer que não falei do verso. O primeiro foi o Identidade, o segundo a Face da Luz, o terceiro Conte Comigo. E está saindo o novo até o final do mês, que é o Elas Me Cantam. Beleza, muito bem, Zeca. Bom, falar de você é redundante, até porque você já esteve aqui no meu programa. Isso. É com a cantora Nara Costa. Então eu acho que, para realmente concluir esse nosso programa, nada melhor do que ouvir você cantar uma composição sua. Vamos agora. Eu quero estar sempre com você E ver no céu estrelas a brilhar Eu quero teu calor para me aquecer E o teu amor para me fazer sonhar E quando o novo dia amanhecer Ver o orvalho a cair no chão Sentir a brisa perfumando o ar Vem, vendo esse momento de emoção Vem, quero dividir meus sonhos com você Vem, quero te mostrar os caminhos do prazer Eu quero estar sempre com você Eu quero estar sempre com você E ver no céu estrelas a brilhar Eu quero teu calor para me aquecer E o teu amor para me fazer sonhar E quando o novo dia amanhecer Ver o orvalho a cair no chão Ver o orvalho a cair no chão Sentir a brisa perfumando o ar Vem, vendo esse momento de emoção Vem, quero dividir meus sonhos com você Vem, quero te mostrar os caminhos do prazer Vem, quero dividir meus sonhos com você Jo, 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 jo Vem, quero te mostrar os caminhos do prazer Programa Ponto de Vista Oferecimento Sebrae RN Seu sonho é o nosso desafio Consórcio Eldorado Seu sonho sem juros Ligue 4008-6868 Autobras Melhor para você, sempre